Doutores, então prosseguindo, mandei ali no grupo da turma a mensagem que eu havia lido, tá? Pessoas físicas já podem prestar dinheiro a juros, tem ali toda a reportagem tratando sobre o assunto, inclusive existem alguns aplicativos Mutual, Nexus e Mova, são sites e aplicativos em que autoriza essa possibilidade de dinheiro, de empréstimo de dinheiro de particulares para particulares. Olha que legal, né? Pessoa física para pessoa física. Muito bacana isso, se chama Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas, tá bom? Quando vocês acessam lá, quem tiver alguma dúvida, isso autorizado por lei. Vou novamente compartilhar minha tela com vocês, vou novamente compartilhar minha tela com vocês, e nós vamos falar sobre, vamos prosseguir com a nossa aula, na verdade, sobre litigância de matéria. Beleza. Então falamos aqui, falamos, né? Que não é permitido utilizar o processo para conseguir um objetivo ilegal, né? Dei o exemplo aí do divórcio, dei o exemplo também da jotagem. Quatro, opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Professor, o que é criar resistência? Primeiro, resistência. Você dificultar o andamento do processo. Professor, como que faz isso? De inúmeras formas. Coloquei ali algumas, olha. Suscitação concomitante ou sucessiva de incompetência relativa. Você fica arguindo incompetência relativa só para enrolar o processo. Compulsiva retirada do processo em cartório. Que ele é advogado que toda semana vai lá e faz carga do processo. Ou ele faz carga do processo e fica dois, três, quatro, cinco meses com o processo em carga. Tendo que, infelizmente, o Fernando, oficial de justiça, ir lá e fazer a busca e a apreensão. Olha que coisa feia, gente. O oficial, o advogado não entrega o processo. Ele poderia ficar em carga lá, processo, 15 dias. E ele fica com o processo em carga por seis meses. Ele é intimado para devolver o processo em 24 horas, em razão do tempo excessivo. E ele não o devolve. E aí o juiz, então, determina que seja, primeiro, oficiado a OAB. Segundo, que seja oficiado do Ministério Público. Terceiro, que seja encaminhado o mandado de busca e apreensão dos autos para distribuição na central de mandatos, né? Proficial de justiça. E lá, se for o caso acompanhado da polícia, olha só que vexando para o advogado, né? Acompanhado da doutora Patrícia. Ai, ai, ai. Para buscar e aprender um processo. Gente, feio demais, né? Pelo amor de Deus, não deixem que isso aconteça no escritório de vocês, em hipótese alguma. O processo não é nosso. O processo é da justiça. Nós só damos o devido andamento. Olha lá, o Fernando falou corriqueiro. Infelizmente, né, Fernando? Não poderia. Eu já vi situações como essa, muitas situações como essa, sobre o margem processo, discutindo propriedade ou reintegração de posse. O cara, ele quer ganhar terra no grito. E aí, ele quer enrolar o máximo do processo possível para dar prescrição aquisitiva. Ou para dar prescrição intercorrente, que é quando o processo fica por mais de 5 anos sem o devido andamento. E aí, o cara vai enrolando, vai enrolando, vai segurando que dá, prescreve. Uma hora, prescreve. Pessoal, não existe dívida eterna no Brasil. Não existe dívida eterna. Olha lá, um advogado perdeu o processo de integração de posse. Só Deus sabe se perdeu, né, Fernando? Só Deus sabe se perdeu. Olha, não quero ensinar vocês, muito pelo contrário. Quero que vocês aprendam para que isso nunca ocorra, né? Mas eu já vi situações em que o advogado supostamente deixou o processo dentro do carro. O carro, então, foi furtado ou quebraram o vidro do seu carro e sumiu o processo. Pessoal, volto a dizer, né? Mas até não se presume, né? Ah, pô, que azar do colega, né? Tem um processo furtado dentro do seu carro. Ah, vamos lá, né? Vamos lá, né? O juiz vai pensar, será que foi furtado mesmo? Que processo que ele é? Ah, reintegração de posse. Engraçado, né? Mas, enfim. Então, nestas situações, né? Não vamos julgar ninguém, né? Mas, nessas situações, pessoal, o juiz verificando que existe resistência injustificada deve ser aplicado à multa por litigância de mafé. Outro exemplo que eu coloquei ali, que eu havia dito até na aula anterior, pedir intimações de testemunhas em comarcas ou estados diferentes, com a clara intenção de quê? De retardar o andamento do processo. Tem que timar uma testemunha lá no Rio Grande do Sul, outra lá no Pará, outra lá em Manaus. Eu tenho um amigo meu que é oficial de justiça em Manaus. Rapaz, você, é pra você saber o trabalho que dá seu oficial de justiça em Manaus. Tem que ficar andando de barco lá pra cima e pra baixo pra tentar achar os caras, porque as comunidades, as cidades lá, o meio de transporte deles é barco. Então, é muito mais difícil, muito mais complicado. Imaginem vocês, o oficial de justiça, então, ter que citar alguém lá numa comunidade afastada lá em Manaus. Então, complicado, né? Situações como essa demonstram claramente que a parte está o quê? Prejudicando o andamento do processo, ela não quer que o processo ande. Inciso 6. Provocar incidente manifestamente infundado. Professor, o que é um incidente? Incidentes são situações processuais autorizadas que possam ser arguídos no curso do processo. Por exemplo, entrei com o processo contra uma empresa MMX. Só que no curso do processo, eu estou vendo que essa empresa, na verdade, era uma empresa de fachada. Que, em momento algum, ela existia com a finalidade certa, com a finalidade ilícita. Muito pelo contrário, ela foi criada com o claro intuito de fraudar, prejudicar as pessoas. E, com base nisso, pra eu não ficar perdendo tempo contra o CNPJ, eu quero atingir o CPF dos sócios. Pra isso, eu posso entrar com um incidente. O que é um incidente? Vai ser um processo apartado. Tudo bem? Vamos imaginar que aqui nós vamos ter o processo 001 e aqui nós vamos ter o processo 002. Esses processos vão tramitar em apenso. Eles vão estar amarrados, né? Falando de processos físicos, por um barbante. Mas são processos que tratam-se das mesmas partes, mesmas causas de pedido. Existe ali fundamentação idêntica. A situação é que eu vou abrir um incidente pedindo a desconsideração da personalidade ilícita. Ou seja, eu falo, excelência, nos termos artigos 50 do Código Civil e os artigos lá do Código de Processo Civil, requer que seja desconsiderado o CNPJ e considere-se o CPF dos sócios. para que sejam estes condenados ao quê? Invenizar os valores devidos no processo. Então, isso vai ser um incidente. Só que muitas vezes, algumas pessoas abrem alguns incidentes, lembrando que o incidente é o gênero e existem várias espécies, entre elas, colocamos a denunciação da lei, de chamamento ao processo, oposição, assistência, exceção de pré-executividade nas execuções. Tudo isso, pessoal, muitas vezes a parte abre isso dentro do processo somente para enrolar, para procrastinar o processo. Então, ele está claramente fazendo uma manifestação infundada e com base nisso, o juiz, obviamente, atento, deverá determinar a litigância de má-fé ou a parte contrária, sim, ou requerer. Inciso 7. Haverá litigância de má-fé quando a parte interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Ou seja, pessoal, a parte sabe que aquele recurso não terá sustentação jurídica alguma, porém, mesmo assim, sabendo que já existe decisão simulada, já existe decisão pacificada sobre aquele entendimento, mas mesmo assim, com a clara intenção de retardar o trânsito em julgado, ou seja, ele não quer que esse processo inicie a segunda fase, que é a fase de cumprimento de sentença. E ele vai tentar recorrer o máximo possível com o intuito claramente demonstrado de protelar, dificultar, enrolar o processo. Tudo bem como ocorre, por exemplo, nos embargos de declaração. O cara fica embargos de declaração, desembargos de declaração, desembargos de declaração, desembargos de declaração, com a clara intenção de quê? Protelar, enrolar o processo. E aí, professor, se ele fizer tudo isso, se ele fizer qualquer uma dessas situações, o que vai acontecer? Vai acontecer que deverá ser aplicada a multa prevista no artigo 81, que estabelece de ofício ou arrequerimento. Então, veja, pessoal. O juiz poderá determinar a aplicação da litigância de mafé de ofício. Quem tiver com o Ademec em mãos, já grifo ali, ofício. Porque muitos se questionam, se questionavam, na verdade, se a parte precisava, em provas, né, pessoal, obviamente, se a parte precisa requerer, o juiz pode conhecer por si só. Pode se conhecer por si só. Ele pode conhecer de ofício. Tudo bem? O juiz condenará o litigante de mafé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que a vetou. Então, veja, além da multa de 1% a 10%, ele ainda deverá arcar com as despesas processuais da parte e os seus honorários advocatícios. Então, está ali, multa por litigância de mafé. O parágrafo 2º fala que quando houver dois ou mais litigantes, o juiz vai dividir proporcionalmente essa multa pelas partes. E quando, o parágrafo 2º estabelece, quando o valor da causa for irrisório, imaginando ali uma situação em que não há como se colocar um valor concreto, por exemplo, até nós discutimos em uma situação anteriormente, uma ação de divórcio. Pessoal, uma ação de divórcio, qual o valor da ação? Ah, professor, é o valor do patrimônio. Não, não tem discussão patrimonial. Eles tão somente querem a alteração do estado civil. Não tem patrimônio a dividir, não existem filhos. Qual o valor da causa? 10 mil, 5 mil, 1 milhão? Então, veja, é uma situação que muitas vezes o valor é inestimável. Quanto que vale o casamento? Não sei. Quanto que vale o divórcio? Não sei. Então, as partes muitas vezes nessas situações elas colocam o menor valor possível para que não tenha uma alta incidência de custas processuais para o ingresso nessa ação. Então, nesta situação, em verificando que a parte contrária ou até a própria parte autora está agindo de uma fé, a multa não será com base em 1 a 10% do valor da causa, mas sim no valor de até 10 vezes o valor do salário mínimo. Tudo bem? E, por fim, parágrafo terceiro, o valor da indenização será fixado pelo juiz ou caso não seja possível mensurado, liquidado por arbitramento em procedimento comum. Então, ocorrendo alguma situação lá das perdas e danos e havendo a necessidade de se apurar quais foram realmente os prejuízos causados, então vai ser aberto ali um outro processo para apuração desses valores de perdas e danos. Aliás, dentro do mesmo processo, será apurado em procedimento comum esses danos, essas perdas e danos causados às taxas. Pessoal, eu coloquei aqui, inclusive, peguei esse quadro do Estratégico, está ali a corugia do Estratégico. Estratégico, para quem não sabe, pessoal, é um dos maiores e melhores portais para estudo de concurso público, tá bom? Assim como o Renato Saraiva, o SERS, LFG, Damasio, Ênfase, todos esses são preparatórios para o concurso, que obviamente aconselho a todos quem pretende fazer concurso já começar a estudar agora por meio de um cursinho preparatório, tá? Ah, professor, dá diferença? Muita, muita diferença, tá bom? Então, é difícil alguma para a pessoa que é aprovado um concurso que não fez algum cursinho, porque no cursinho eles passam as dicas, ele te foca no que você realmente tem que estudar, porque muitas vezes as pessoas estudam tudo e na verdade não cai tudo no edital, não se certifica disso, então esses cursos preparatórios ajudam muito, tá? Muito, inclusive eu estudei, fiz LFG durante um ano, depois fiz Renato Sarab na segunda fase, fiz um ano de preparatório para delegado federal no Damasio, tá? Então, já estudei bastante, já esqueci bastante também, normal, né? Mas, quem pretende concurso público, faça um preparatório, vale a pena. Então, eu peguei aí no material do Estratégia, que depois pretendo fornecer a vocês no grupo da turma, e ele traz uma diferenciação entre ato atentatório, a justiça e litigância de má-fé. Ah, o Matheus aqui, antes de eu prosseguir, ele perguntou, professor, e aí, será que tem concurso ainda? Matheus, com certeza, com certeza, a estrutura pública não para, meu irmão, a estrutura pública não para. Hoje, nós não temos estrutura digital necessária para que nós não precisamos mais da mão de obra, né? Então, é necessário, sim, o servidor público para que o poder consiga prestar o serviço necessário à população, tá? Então, o concurso público não para. Quem estava estudando para concurso, falar, professor, agora eu vou parar. Muito pelo contrário, agora é a hora de você acelerar, porque, infelizmente, vai ter muitos que vão pensar assim e vão parar. E outra coisa, vai ter que ter muitas pessoas que talvez não vão ter a condição financeira de ficar parado estudando, né? Então, se você tem essa possibilidade de continuar estudando, continue, não para, tá? Porque, com certeza, os concursos vão continuar. Acredito que, talvez, os concursos federais vão dar uma brecada, exceto o concurso militar, aí, PRF, PF e tal, mas, o concurso estadual, com certeza, deve retornar em breve. Pessoal, então eu coloquei o quadro para vocês aí do ato atentatório e da litigância de má fé. Então, o ato atentatório, o dano é para o Poder Judiciário, então essa multa vai para o Poder Judiciário e não para a parte. A multa é até 20%, e quando for irrisório, inestimável, até 10 vezes o salário mínimo, as hipóteses são aquelas que nós já estudamos lá, do inciso 4, inciso 6, do artigo 77, né? E o fundo, e o, este valor é revertido ao fundo de modernização do Poder Judiciário. Professor, onde está escrito esse revertido ao fundo? Artigo 97 do Código de Processo Civil, tá? Quem quiser anotar. Já a litigância de má fé, não. É o dano à parte, e a multa é de 1% a 10%, quando for irrisório, inestimável, também 10 vezes o valor do salário mínimo. As hipóteses são todas essas do artigo 80, que nós acabamos de estudar, e este dano, este valor, é de revertido para a parte que sofreu e não para o Estado. É a diferença aí. Ah, professor, onde que está isso? Artigo 96. Tudo bem? Então, litigância de má fé, a multa é para a parte, a tentatória, a multa é para o Estado. operador. Pessoal, então, sobre sobre o tema, era isso que eu havia preparado, vou encerrar esse slide com vocês, essa videoaula, e vou abrir um novo para nós começarmos a falar sobre honorários advocatícios. Beleza? Ok? Aguardo vocês. Obrigado.